A empresa, especializada na criação de modelos de investimentos nos domínios da energia renovável, água e agroindústrias, pretende instalar no Porto Novo um parque solar de 5 megawatts e montar uma unidade de dessalinização capaz de produzir diariamente 3.500 metros cúbicos de água. A Câmara do Porto Novo confirma estar já há algum tempo a discutir com os investidores ingleses visando a realização desses projetos. Esta empresa propõe com o parque fotovoltaico disponibilizar a energia para o funcionamento da unidade de dessalinização cuja água produzida destinar-se-á sobretudo à promoção de atividades agropecuárias e também no centro de expurgo de Santo Antão, situado nos arredores da cidade do Porto Novo. O ano de 2018 será ainda marcado no Porto Novo com outros investimentos privados com destaque para dois empreendimentos turísticos que vão aumentar a capacidade de alojamento neste município.